Eu já falei várias vezes aqui nesse canal que quando você investe em renda fixa, você está o quê? Emprestando dinheiro para um emissor de dívida. Quando você investe em Tesouro Direto, quando você investe em CDB, quando você investe em LCIs, LCAs, Cris, Crass ou Debêntures, você está se tornando credor e a outra ponta dessa operação está se tornando um devedor. Então, vamos lá. Quando você investe no CDB do Nubank, você está emprestando dinheiro para o Nubank. O Nubank se torna o seu devedor. Quando você investe seu dinheiro no CDB do Inter, do Sofisa, do Banco Daicoval, você está se tornando credor e todas essas instituições estão se tornando suas devedoras. Por isso, é muito importante que quando você invista em ativos de renda fixa, que você se atente para a saúde financeira da instituição privada em que você está aplicando o seu dinheiro. Porque se você investir em uma situação que está com uma saúde capenga, um banco que está à beira da falência, um banco que está cheio de dívidas e sem liquidez para honrá-las, você pode estar colocando em risco o seu suado dinheiro. Você pode estar colocando em risco o seu patrimônio. Então, é muito importante que você, quando for investir em um investimento de renda fixa, de crédito privado, que são os CDBs, LCIs, LCAs, Cris, Crass e Debêteres, você se atente à saúde financeira da instituição. Como eu já ensinei em alguns vídeos como esse que eu vou deixar aqui nos destaques. Agora, se você comeu mosca e investiu em uma instituição que estava mal das pernas e que ela efetivamente veio a falir, e eu vou mostrar aqui alguns exemplos claros de instituições que vieram a falir, é bom você saber que existe um último grau de proteção, uma última instância de garantia ao investidor pessoa física, que é o chamado fundo garantidor de créditos. Você já ouviu falar no fundo garantidor de créditos? Ou já teve que utilizá-lo alguma vez na sua jornada de investidor? Se você responder sim para alguma dessas perguntas, comenta aqui para mim nos comentários para eu saber. E aí é o seguinte, pessoal, se você investe em renda fixa, sem atentar para a solidez, para a saúde financeira do emissor da sua dívida, para o emissor daquele investimento de renda fixa, que você investiu, você pode ter que recorrer ao FGC, que é o chamado fundo garantidor de créditos, que é para você investidor pessoa física, em caso de quebra, em caso de falência da instituição financeira, em que você investiu o seu dinheiro. Para quem não sabe, o FGC, fundo garantidor de créditos, ele é uma instituição privada, criada pelos próprios bancos privados, e que visa então resgatar todos esses investidores, que possam ser atingidos em caso de quebra ou falência de uma instituição. Se você acha que isso é a história da carochinha, ah, eu nunca ouvi falar de algum banco que quebrou aqui no Brasil, eu vou inclusive te mostrar daqui a pouquinho, uma lista dos mais recentes bancos que tiveram a sua falência decretada pelo Banco Central. E aí, as regras para você ser amparado, você ser resgatado pelo FGC, são as seguintes regras que eu vou te dizer aqui. Primeira coisa, você não pode ter mais de 250 mil reais investidos em uma instituição financeira privada. Se você tiver até esse valor, e essa instituição for cadastrada no FGC, beleza, você vai se inscrever numa lista e vai aguardar para você ter o dinheiro de volta, mas se você tiver mais de 250 mil reais, sinto muito, o FGC só vai te ressarcir até esse valor. Segundo limite que você tem que obedecer é até o valor global de 1 milhão de reais por CPF. Isso porque o FGC, ele te ressarcir até o limite de 250 mil reais por CPF e por instituição financeira, até o limite global de 1 milhão de reais. Então, se você tem 250 mil reais investidos em 4 instituições distintas, beleza, você tem o valor global de 1 milhão de reais e até esse valor, o FGC vai te ressarcir caso todas essas instituições venham a quebrar. Agora, se você tem 250 mil reais em 5 instituições diferentes, mesmo você tendo até o limite unitário de 250 mil reais, você, em valores globais, tem mais de 1 milhão investido dentre todas essas instituições integrantes do FGC. E aí, infelizmente, uma dessas suas contas não vai estar protegida porque o FGC só te protege até o valor global de 1 milhão de reais por CPF. E aí, então, é muito importante que você esteja ciente que você vai estar protegido até o valor de 250 mil reais por instituição e até o valor global de 1 milhão de reais. E já tendo, então, em mente, pessoal, essas regrinhas que são pré-requisitos essenciais para você ser protegido pelo Fundo Garantidor de Créditos. Agora, eu quero te mostrar aqui na tela do meu computador alguns exemplos recentes de instituições que tiveram sua falência decretada pelo Banco Central e que seus investidores, então, tiveram que ser resgatados pelo FGC para te provar que a falência de um banco em que você investe é algo que pode estar muito mais perto do que você imagina. E eu quero te mostrar o que o FGC te protege, quais são as regras e qual que é a liquidez que esse fundo tem para amparar os investidores caso mais de uma instituição financeira quebre ao mesmo tempo. E eu quero te mostrar isso aqui na tela do meu computador, mas não sem antes te fazer um convite. Agora, quinta-feira, dia 7 de julho, às 20 horas, eu vou fazer uma aula ao vivo aqui no YouTube para conversar com vocês sobre tudo o que está acontecendo no nosso cenário financeiro, Selic a 3,25%, inflação acima de 12% no acumulado nos últimos 12 meses. O que vai acontecer daqui para frente? O que tem de oportunidade, seja na renda fixa, seja na renda variável, para você multiplicar o seu patrimônio sem correr riscos desnecessários? E vamos falar um pouquinho também de eleições. O que as eleições vão impactar nos seus investimentos? Então, se você quiser ter uma clareza de tudo o que está acontecendo no nosso cenário financeiro e econômico para você tomar decisões muito mais acertadas com relação aos seus investimentos nos próximos meses, fica aqui o convite para você participar da live que vai acontecer agora no dia 7 às 20 horas aqui no YouTube pelo link que eu vou deixar aqui também na descrição, tá bem? Dito isso, dado esse recado, então vem aqui comigo na tela do meu computador para você entender como que é o fundo garantidor e quais são as limitações que ele tem com relação à proteção de você, investidor. Bom, pessoal, então eu já estou aqui no site do FGC que é o nosso fundo garantidor de crédito, uma instituição privada criada e mantida pelos próprios bancos privados que visa amparar você investidor de renda fixa que venha aplicar seu dinheiro em uma instituição que tenha sua falência decretada pelo Banco Central. Para vocês não acharem que isso é conversa da carochinha, né, conversa para boi dormir, quero mostrar de fato, gente, algumas instituições aqui que tiveram sua falência decretada pelo Banco Central e que então seus investidores tiveram que ser resgatados pelo FGC. Num primeiro momento esses investidores ficaram com seu dinheiro indisponível porque essas instituições quebraram e só depois de algum tempo eles tiveram que requerer sua habilitação ante o FGC e conseguiram então seu dinheiro de volta limitado ao valor de 250 mil reais por instituição e até o valor global de um milhão de reais conforme as regrias que eu falei para você aqui no início desse vídeo. Então, alguém que por acaso teve algum investimento de renda fixa emitido pela companhia e botecária brasileira ou a da Casa Financeira S.A., Banco Neon, Banco Azteca, Banco BRJ e Banco Rural, por exemplo, tiveram então seus investimentos liquidados e resgatados pelo FGC. Esses aqui só são alguns exemplos de bancos que tiveram que ser resgatados pelo FGC para ter então seus investimentos honrados e para os seus investidores então não ficarem a ver navios. E é muito importante, pessoal, que vocês sempre dêem uma olhadinha e acompanhem esse relatório anual que o Fundo Garantidor de Créditos divulga anualmente. E agora então, em 2022, a gente tem o relatório anual do ano de 2021. E aí, pessoal, é muito importante que vocês se atentem para as garantias ordinárias. Aqui o FGC, nessa parte do relatório, na página 10, ele explica quem está protegido, quais depósitos são cobertos e quais são os limites que você tem que obedecer então para estar garantido por essa camada adicional de proteção que o nosso mercado financeiro privado oferece a você, investidor pessoa física. Quem então está protegido? Pessoas físicas e empresas com depósitos e investimentos elegíveis em instituições associadas, residentes ou não do Brasil. Para você consultar as instituições associadas do FGC, basta aqui na página inicial você ver aqui, instituições associadas e procurar se o banco em que você está investindo, procurar se o CDB que você está investindo, o LCI e LCA, é emitida por um desses bancos que está aqui nessa lista. Além disso, pessoal, não são todos os investimentos de renda fixa que são cobertos pelo FGC. Os investimentos que tem essa garantia são esses daqui, olha, depósitos de saldo em conta corrente, caderneta de poupança, RDBs, CDBs, LCs, LHs, LCIs e LCAs. Tem aqui embaixo uma lista com outros investimentos que não são tão comuns e esses aqui são então os principais, tenho certeza que você já investe ou já investiu em algum deles, que são cobertos pelo FGC. E o limite então, como eu já tinha dito para vocês, é até de 250 mil reais por conta CPF ou CNPJ para cada instituição associada. No ato de pagamento da garantia também é verificado o limite adicional, pessoal, de um milhão para garantias pagas à mesma pessoa física ou jurídica. Ou seja, o FGC, ele vai te ressarcir em até 250 mil reais por CPF e por instituição financeira limitado ao valor global de garantia de um milhão de reais por CPF. E até agora, você viu tudo aqui que eu te contei? Você deve ter achado, poxa vida, então o FGC é uma maravilha. Sempre que eu investir em um banco, por pior que seja a saúde financeira dele, eu vou estar protegido pelo FGC até o valor de 250 mil reais, o que é muito bom, não tem que me preocupar então. Porém, contudo, mas entretanto, nem tudo nessa vida são flores, é muito importante, pessoal, que vocês se atentem que num cenário de quebradeira de instituições financeiras, o FGC não tem liquidez para resgatar todo mundo. Se você vier aqui nesse mesmo relatório do FGC, na parte que está falando sobre a meta de liquidez, é importante você perceber o seguinte, meta de liquidez, o FGC explica que são os recursos que são transformáveis em caixa. E aí, o que é o seguinte, o pulo do gato que você precisa saber, pessoal, é que se você pegar todos os depósitos que em tese tem direito à garantia do FGC, apenas 2,11% do saldo de depósitos elegíveis consegue ser honrado pelo FGC em uma quebradeira generalizada de instituições financeiras. Então, percebam que num primeiro plano o FGC ele é uma garantia muito boa, ele é muito robusta, sobretudo para o pequeno investidor pessoa física. Contudo, o FGC, apesar de no papel ele honrar uma série de depósitos em instituições financeiras, em investimentos, renda fixa, em conta corrente, em caderneta de poupança, na prática, ele só tem liquidez, pessoal, para honrar 2,11% do saldo de depósitos elegíveis. Então, apenas 2,11% do saldo de tudo que todos nós investimos em instituições financeiras privadas, o FGC consegue facilmente honrar em caso de quebradeira de uma quantidade maior de instituições. Portanto, perceba que apesar de no papel o FGC ser muito bom, na prática ele tem uma liquidez muito baixa. Ele não consegue resgatar muitos investidores de uma vez só. E por isso, então, que é extremamente importante que você honre o seu dinheiro, que você honre o seu patrimônio e que você não saia por aí investindo em CDB de instituição duvidosa, de instituição que está cheia de dívida e que só gera prejuízo porque está pagando um retorno pré-fixado de 15% ao ano. Porque está pagando um retorno de 120%, 130% ou um retorno de IPCA mais 7%. Porque se houver algum problema com essa instituição igual aconteceu com aquela lista que eu mostrei aqui para vocês no início da página do FGC, você pode ter sérios problemas e o FGC pode não conseguir resgatar todo mundo. Portanto, tome muito cuidado. Aprenda a estudar a saúde financeira da instituição que você investe antes de sair investindo por aí atraído apenas pela rentabilidade que estão te oferecendo. Eu já gravei um vídeo aqui para o canal mostrando como que você analisa a saúde financeira da instituição. Vou deixar ele nos cards e também aqui na descrição desse vídeo para que você entenda o que você precisa analisar em uma instituição financeira além da rentabilidade que ela está te oferecendo antes de você investir para você minimizar o risco de você precisar do FGC e de você então precisar de uma garantia que tem uma liquidez tão baixa quanto essa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente aqui para mim nos comentários e não se esqueça do encontro marcado que eu tenho com você agora no dia 7 de junho às 20 horas aqui no YouTube. Te vejo então na aula ao vivo. Até lá!